Senhora galera, curte e se apaixona na pegada dos garotos boys Garotos boys, os garotos do sucesso Não fique aí parado, marcando bobeira Pega uma gatinha e dança a noite inteira Dance com ela aqui nesse salão Essa pegada é nova, então curte esse retom Não fique aí parado, marcando bobeira Pega uma gatinha e dança a noite inteira Dance com ela aqui nesse salão Essa pegada é nova, então curte esse retom Na percussão do Adailto, sei que ele é show Teclado vem o funk, tira o pé do chão Josivaldo no vocal, tá botando é pra quebrar Ivan tá chegando e as gatinhas vão dançar Na percussão do Adailto, sei que ele é show Teclado vem o funk, tira o pé do chão Josivaldo no vocal, tá botando é pra quebrar Ivan tá chegando e as gatinhas vão dançar Não fique aí parado, marcando bobeira Pega uma gatinha e dança a noite inteira Dance com ela aqui nesse salão Essa pegada é nova, então curte esse retom Não fique aí parado, marcando bobeira Pega uma gatinha e dança a noite inteira Dance com ela aqui nesse salão Essa pegada é nova, então curte esse retom Na percussão do Adailto, sei que ele é show Teclado vem o funk, tira o pé do chão Josivaldo no vocal, tá botando é pra quebrar Ivan tá chegando e as gatinhas vão dançar Na percussão do Adailto, sei que ele é show Teclado vem o funk, tira o pé do chão Josivaldo no vocal, tá botando é pra quebrar Ivan tá chegando e as gatinhas vão dançar É Garotos Boys Garotos Boys Hoje eu tô afim de ir pra balada Encher meu carro de mulherada Caí na gandaia, sentei hora de voltar pra casa Hoje eu tô afim de ir, fica doidão Mais de dez mulheres dentro do meu carrão Eu vou encher a cara por aí, beber e cair Tequila, já bibi Whisky, já bibi Cerveja, já bibi Mesmo assim não cair Vodka, já bibi 88, já bibi Cachaça, já bibi Mesmo assim não cair Eita pancada violenta Garotos Boys Hoje eu tô afim de ir pra balada Encher meu carro de mulherada Caí na gandaia, sentei hora de voltar pra casa Hoje eu tô afim de ir, fica doidão Mais de dez mulheres dentro do meu carrão Eu vou encher a cara por aí, beber e cair Tequila, já bibi Whisky, já bibi Cerveja, já bibi Mesmo assim não cair Vodka, já bibi Vodka, já bibi 88, já bibi Cachaça, já bibi Mesmo assim não cair Tequila, já bibi Whisky, já bibi Cerveja, já bibi Mesmo assim não cair Vodka, já bibi 88, já bibi Cachaça, já bibi E mesmo assim não cair Se liga aí doidinho É Garotos Boys A pegada do sucesso, meu patrão Garotos Boys Garotos Boys Garotos do sucesso Olha só quem tá chegando Olha só quem já chegou Forró Garotos Boys Essa moda tá pegando Olha só quem já chegou Olha só quem tá chegando Forró Garotos Boys Essa moda tá pegando Essa moda já pegou Eu tô botando é pra quebrar Forró Garotos Boys A galera vai dançar Desce, desce até o chão Forró Garotos Boys Sacudindo a multidão E dança, dança Que eu quero ver Forró Garotos Boys Sacudindo a multidão E dança, dança Que eu quero ver É funk nos teclados Vem tocando pra você E desce, desce Até o chão Forró Garotos Boys Sacudindo a multidão E dança, dança Que eu quero ver É funk nos teclados Vem tocando pra você Olha só quem já chegou Olha só quem tá chegando Forró Garotos Boys Essa moda tá pegando Olha só quem já chegou Olha só quem tá chegando Forró Garotos Boys Essa moda tá pegando Essa moda já pegou Eu tô botando é pra quebrar Forró Garotos Boys A galera vai dançar Essa moda já pegou Eu tô botando é pra quebrar Forró Garotos Boys A galera vai dançar Desce, desce até o chão Forró Garotos Boys Sacudindo a multidão E dança, dança Que eu quero ver É funk nos teclados Vem tocando pra você E desce, desce Até o chão Forró Garotos Boys Sacudindo a multidão E dança, dança Que eu quero ver, é brinque nos teclados, vem tocando pra você É garotos boys, meu patrão É show! É isso aí moçada, vamos curtir garotos boys, meu patrão Garotos boys, os garotos do sucesso É garotos boys, é garotos boys, é garotos boys e vem dançar forró com nós Mas é garotos boys, é garotos boys, é garotos boys e dá um grito e solta a voz Mas é garotos boys, é garotos boys, é garotos boys e vem dançar forró com nós Mas é garotos boys, é garotos boys, é garotos boys e dá um grito e solta a voz Eles vão chegando conquistando a multidão, olha o salão Como está ficando cheio de gatinhas, só tem mulherão Corro a noite inteira e não para não Pego a morena, começo a dançar, a noite todinha até o sol raiar É cerveja de montão, whisky de primeira Pego a piriguete e não marco bobeira Mas é Garotos Boys, é Garotos Boys, é Garotos Boys e vem dançar porró com nós Mas é Garotos Boys, é Garotos Boys, é Garotos Boys e dá um grito e solta a voz Mas é Garotos Boys, é Garotos Boys, é Garotos Boys e vem dançar porró com nós Mas é Garotos Boys, é Garotos Boys, é Garotos Boys e dá um grito e solta a voz É isso aí moçada do meu Piauí Maranhão E toda a galera que tá curtindo aí porró Garotos Boys, meu patrão E é Garotos Boys, é Garotos Boys e vem dançar porró com nós Mas é Garotos Boys, é Garotos Boys e dá um grito e solta a voz Eles vão chegando conquistando a multidão, olha o salão Como está ficando cheio de gatinhas, só tem mulherão Porró a noite inteira e não para não Pego uma morena, começo a dançar A noite todinha até o sol raiar É cerveja de botão, whisky de primeira Pego uma piriguete e lamba com bobeira Mas é Garotos Boys, é Garotos Boys, é Garotos Boys e vem dançar porró com nós Mas é Garotos Boys, é Garotos Boys e dá um grito e solta a voz Mas é Garotos Boys, é Garotos Boys, é Garotos Boys e vem dançar porró com nós Mas é Garotos Boys, é Garotos Boys e dá um grito e solta a voz Mas é garotos boys, é garotos boys, é garotos boys e vem dançar porró com nós Mas é garotos boys, é garotos boys, é garotos boys e dá um grito e salta a voz, meu patrão Alô moçada de Minas Gerais, vem aquele abraço E a moçada de Valparaíso, mandando aquele almozão especial Garotos boys, é garotos, é garotos boys, é garotos boys e vem dançar porró com nós Ela é peguete, ela é peguete Ela vai chegando, saia curtinha E dedinho na boquinha Tô doidinho, tô doidão Se ela não parar vou acabar passando a mão Ela vai chegando, saia curtinha E dedinho na boquinha Tô doidinho, tô doidão Se ela não parar vou acabar passando a mão Vou passar a mão, vou passar a mão Se ela não parar vou acabar passando a mão Ela é peguete, ela é peguete Essa menina é peguete Ela é peguete, ela é peguete Essa menina é peguete, ela é peguete Ela é peguete, essa menina é peguete Ela vai chegando, saia curtinha E dedinho na boquinha, tô doidinho, tô doidão Se ela não parar vou acabar passando a mão Ela vai chegando, saia curtinha E dedinho na boquinha, tô doidinho, tô doidão Se ela não parar vou acabar passando a mão Vou passar a mão, vou passar a mão Se ela não parar vou acabar passando a mão Vou passar a mão, vou passar a mão Se ela não parar vou acabar passando a mão Ela é peguete, ela é peguete Essa menina é peguete Ela é peguete Ela é peguete É paixão demais, hein? Aguenta, coração! Garotos Boys Os garotos do sucesso Mentes que me ama Mentes que me adora Sai fora Mentes que me quer Quer ser minha mulher Vai embora Me engana toda noite Diz que vai passear Mas não vai Foi vista outro dia Na praça conversando Com outro rapaz Não te quero mais Procura outro rapaz Sai fora Você me enganou Me machucou Vai embora Garotos Boys ao vivo Mentes que me ama Mentes que me adora Sai fora Mentes que me quer Quer ser minha mulher Vai embora Me engana toda noite Diz que vai passear Mas não vai Foi vista outro dia Na praça conversando Com outro rapaz Não te quero mais Procura outro rapaz Sai fora Você me enganou Me machucou Me machucou Me machucou Me machucou Não te quero mais Procura outro rapaz Sai fora Moça me enganou, me machucou Vai embora, garotos voz ao vivo Manda uma alusão especial pra minha família idosa em Porto Alegre, do Piauí Garotos Boys, os garotos do sucesso Amor, amor, não me deixes mais 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 Já não aguento mais essa solidão que machuca o meu coração Eu quero sonhar, eu quero te amarrar, quero com você me casar Já não aguento mais essa solidão que machuca o meu coração Eu quero sonhar, eu quero te amarrar, quero com você me casar Já não aguento mais sofrer, tô com saudade de você Quantos dias, quantas horas, o meu amor, quero te ver Já não aguento mais sofrer, tô com saudade de você Quantos dias, quantos dias, quantas horas, o meu amor, quero te ver Amor, amor, não me deixes mais 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 Já não aguento mais essa solidão que machuca o meu coração Eu quero sonhar, eu quero te amarrar, quero com você me casar Já não aguento mais essa solidão que machuca o meu coração Eu quero sonhar, eu quero te amarrar, quero com você me casar Já não aguento mais sofrer, tô com saudade de você Quantos dias, quantas horas, o meu amor, quero te ver Já não aguento mais sofrer, tô com saudade de você Quantos dias, quantas horas, o meu amor, quero te ver Amor, amor, não me deixes mais 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 É pra machucar o coração Garotos Boys e os Garotos do Sucesso Manda uma noção especial pro Edito Do Estúdio WR Produções É isso aí, meu parceiro Garotos Boys e os Garotos do Sucesso Ela só quer, só quer, só quer fazer amor Ela só quer, só quer, só quer fazer amor Ela só quer, só quer, só quer fazer amor Essa menina sonhadinha, ela só quer fazer amor Ela só quer, só quer, só quer fazer amor Ela só quer, só quer, só quer fazer amor Essa menina sonhadinha, ela só quer fazer amor Ela vai chegando, rebolando o bobozão Fica toda sonhadinha pra chamar minha atenção É bola piriguete, é bola patricinha No passo da pisadinha, no passo da pisadinha É bola piriguete, é bola patricinha No passo da pisadinha, no passo da pisadinha Quebra, quebra, quebra piriguete Quebra, quebra, quebra patricinha Quebra, quebra, quebra patricinha No passo da pisadinha, no passo da pisadinha Quebra, quebra, quebra piriguete Quebra, quebra, quebra Patricinha Quebra, quebra, quebra Patricinha No passo tá pisadinha, no passo tá pisadinha Ela só quer, só quer, só quer fazer amor Ela só quer, só quer, só quer fazer amor Ela só quer, só quer, só quer fazer amor Essa menina sonhadinha, ela só quer fazer amor Ela só quer, só quer, só quer fazer amor Ela só quer, só quer, só quer fazer amor Ela só quer, só quer, só quer fazer amor Essa menina sonhadinha, ela só quer fazer amor Ela só quer, só quer, só quer fazer amor Ela só quer, só quer, só quer fazer amor Ela só quer, só quer, só quer fazer amor Essa menina sonhadinha, ela só quer fazer amor Ela só quer, só quer, só quer fazer amor Ela só quer, só quer, só quer fazer amor Ela só quer, só quer, só quer fazer amor Essa menina sonhadinha, ela só quer fazer amor Ela vai chegando, rebolando o bobozão Fica toda sonhadinha pra chamar minha atenção É bola, piriguete, é bola, patricinha No passo da pisadinha, no passo da pisadinha É bola, piriguete, é bola, patricinha No passo da pisadinha, no passo da pisadinha Quebra, 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 piriguete Quebra, 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 patricinha Quebra, 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 patricinha No passo da pisadinha, no passo da pisadinha Quebra, 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 piriguete Quebra, quebra, patricinha Quebra, 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 patricinha No passo da pisadinha, no passo da pisadinha GAROTOS BOYS E toda safadinha Mexendo a bundinha Mexendo a bundinha Ela chega E toda safadinha Mexendo a bundinha Mexendo a bundinha Safadinha Um gol sozinha Um safadinha Deixa eu pegar na sua bundinha Deixa eu pegar Safadinha Um gol sozinha Um safadinha Deixa eu pegar na sua bundinha Deixa eu pegar Ela chega Com toda safadinha Mexendo a bundinha Mexendo a bundinha Ela chega E toda safadinha Mexendo a bundinha Mexendo a bundinha Safadinha Um gol sozinha Um safadinha Deixa eu pegar na sua bundinha Deixa eu pegar Safadinha Um gol sozinha Um safadinha Deixa eu pegar Deixa eu pegar Deixa eu pegar Safadinha Um gol sozinha Um safadinha Deixa eu pegar Nossa bundinha Deixa eu pegar Safadinha Um gol sozinha Um safadinha Um safadinha Um safadinha Um safadinha Deixa eu pegar Um safadinha Um safadinha Deixa eu pegar before me Deixa eu pegar É garoto Cos' Segura Espanco Alô, Islã Batista, meu irmão Obrigado pela composição, hein? Aquele abraço Garotos Boys Os garotos Do sucesso É só bater saudade A palavra que eu sei chamar É o seu nome Eu saio por aí pra curtir E dar uns rolé Só sei gritar eu te amo Quando estou com você me sinto bem melhor Amor, não me deixe só Reconhecer minha cidade Fica em Minas Gerais Amor, isso é bom demais Foi só uma transa que rolou Foi logo a gente se apaixonou Amor, por que se esconde? Te peço de joelhos, vem ficar comigo O nosso amor é livre, não é proibido Amor, por que fica longe? Eita saudade de Minas Gerais, hein? Garotos Boys Garotos Boys Sucesso É só bater saudade a palavra que eu sei chamar É o seu nome Eu saio por aí pra curtir E dar uns rolé E dar uns rolé Só sei gritar eu te amo Quando estou com você me sinto bem melhor Amor, não me deixe só Reconhecer minha cidade Fica em Minas Gerais Amor, isso é bom demais Foi só uma transa que rolou Foi logo a gente se apaixonou Amor, por que se esconde? Amor, por que se esconde? O nosso amor é livre, não é proibido Amor, por que fica longe? Foi na escola, escola A primeira vez foi na escola, escola E eu me apaixonei Eita coração, hein? Apaixonado demais! Garotos Boys Você tá chateada Porque eu esqueci Da primeira vez Que a gente se beijou Te dou toda a razão Mas faz tanto tempo Me perdoa, meu amor Prometo vou lembrar Foi na escola, escola A primeira vez Foi na escola, escola E eu me apaixonei Foi na escola, escola A primeira vez Foi na escola, escola Que eu me apaixonei Na hora do recreio a gente conversava Na hora da saída a gente se beijava Na hora do recreio a gente conversava Na hora da saída a gente se beijava Na escola, escola A primeira vez Foi na escola, escola E eu me apaixonei Foi na escola, escola A primeira vez Foi na escola, escola Que eu me apaixonei Que eu me apaixonei Foi na escola, escola Que a gente se beijou Te dou toda a razão Mas faz tanto tempo Me perdoa, meu amor Prometo vou lembrar Foi na escola, escola A primeira vez Foi na escola, escola E eu me apaixonei Foi na escola, escola A primeira vez Foi na escola, escola E eu me apaixonei Na hora do recreio a gente conversava Na hora da saída a gente se beijava Na hora do recreio a gente conversava Na hora da saída a gente se beijava Na escola, escola A primeira vez Foi na escola, escola Que eu me apaixonei Foi na escola Escola, escola, a primeira vez foi na escola Escola, que eu me apaixonei Caralho dos Mois ao vivo, falando de amor Garotos Boys, os garotos do sucesso Ei, mas se eu te pego, hein Você já parou pra pensar, nós dois ali sozinhos Você já parou pra pensar, nós dois trocando carinhos Você já parou pra pensar, nós dois ali na cama Você já parou pra pensar, o quanto a gente se ama Ai, se eu te pego, ai se eu te pego, se eu te pego você vai ver Ai, se eu te pego, ai se eu te pego, tem até pena de você Ai, se eu te pego, ai se eu te pego, se eu te pego você vai ver Ai, se eu te pego, ai, se eu te pego, tenho até pena de você Música Você já parou pra pensar, nós dois ali sozinhos Você já parou pra pensar, nós dois trocando carinhos Você já parou pra pensar, nós dois ali na cama Você já parou pra pensar, o quanto a gente se ama Ai, se eu te pego, ai, se eu te pego, se eu te pego você vai ver Ai, se eu te pego, ai, se eu te pego, tenho até pena de você Ai, se eu te pego, ai, se eu te pego, se eu te pego você vai ver Ai se eu te pego, ai se eu te pego, tem até pena de você Ai se eu te pego, ai se eu te pego, se eu te pego você vai ver Ai se eu te pego, ai se eu te pego, tem até pena de você Ai se eu te pego, ai se eu te pego, se eu te pego você vai ver Ai se eu te pego, ai se eu te pego, tem até pena de você Garotos Boys, os garotos do sucesso. Tá dominada essa menina, tá dominada essa menina. Empim na bundinha, empim na bundinha, mostrando a calcinha. Empim na bundinha, empim na bundinha, mostrando a calcinha. Ela tá louca, muito doida, ela tá louca, muito doida. Vem pra cá, quero ver você dançar, pode rebolar, pode rebolar. Vem pra cá, quero ver você dançar, pode rebolar, pode rebolar. Empim na, empim na bundinha, mostrando a calcinha. Empim na, empim na, empim na bundinha, ela tá doidinha. Empim na, empim na, empim na bundinha, mostrando a calcinha. Empim na, empim na, empim na bundinha, ela tá doidinha. Vai, Frank! O nome dele é Frank dos teclados, hein? Ei, tá menino doido! Tá dominada, essa menina, tá dominada, essa menina. Empim na, empim na bundinha, empim na bundinha, mostrando a calcinha. Empim na bundinha, empim na bundinha, mostrando a calcinha. Ela tá louca, muito doida, ela tá louca, muito doida. Vem pra cá, quero ver você dançar, pode rebolar, pode rebolar. Vem pra cá, quero ver você dançar, pode rebolar, pode rebolar. Empim na bundinha, mostrando a calcinha. Empim na bundinha, ela tá doidinha. Empim na bundinha, mostrando a calcinha. Empim na bundinha, ela tá doidinha. Empim na, empim na, empim na bundinha, mostrando a calcinha. Empim na, empim na, empim na bundinha, ela tá doidinha. Empim na, empim na, empim na bundinha, mostrando a calcinha. Empim na, empim na, empim na bundinha, ela tá doidinha. Eita, que menina safadinha, hein? Empina a bundinha, vai, vai Eita, e essa é boa demais, hein? Alô, vida gerais Ataíl do Produções, aquele abraço, hein? É que o senhor está doido Garotos Boys Os garotos do sucesso Você me fez delirar Me entreguei completamente pra você Já pensei em te deixar Mas te amo e não posso te perder Tudo bem, eu quero te aquecer Tudo bem, não vivo sem você Tudo bem, o que eu quero mesmo é te conquistar Tudo bem, eu quero te aquecer Tudo bem, não vivo sem você Tudo bem, o que eu quero mesmo é te conquistar É que o senhor está doido Já pensei em te deixar Mas te amo e não posso te perder Tudo bem, eu quero te aquecer Tudo bem, não vivo sem você Tudo bem, o que eu quero mesmo é te conquistar Tudo bem, o que eu quero mesmo é te conquistar Tudo bem, o que eu quero mesmo é te conquistar Eita, apaixone o ar Eita, apaixone o ar Garotos Boys